Lift gotas, você quer saber se realmente funciona, se vale a pena, se é bom? Tá aí se perguntando, né? Querendo voltar a usar as roupas que você gosta, né? Que estão apertadas, tá com autoestima baixa, eu sei muito bem do que eu tô falando Recebi recentemente, né? Antes de emagrecer, comentário de algumas pessoas que eu tava acima do peso Além de eu saber isso, né? Disso porque eu tava... Eu vi nas fotos, eu vi no espelho Eu tenho balanço no meu banheiro, tinha 5kg extras e já afetou a minha autoestima Preste atenção aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o lift gotas Pra você saber se ele realmente é bom, você que tem dúvidas, obviamente, tá? Pra saber se ele realmente é pra você aqui no primeiro momento Vou fazer um alerta importantíssimo pra evitar que você caia em golpe em esse lado da internet A única forma da gente adquirir o lift gotas original, gente, é pelo site oficial do fabricante Vou deixar pra você aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, afixado no meu comentário, tá? Que tem suporte e garantia Gente, o original dele não pode ser comercializado em Shopee, Mercado Livre, LX, Magazine Luiza Por isso eu tô fazendo esse alerta aqui, porque eu sei que a gente fica atentada com promoções que a gente vê por aí Nos marketplaces, mas cuidado, tá? Porque pior que perder dinheiro e não receber o produto É receber em casa uma falsificação que cause danos pra saúde Feito esse alerta, vamos no segmento ao vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o lift gotas Como eu tava dizendo, eu passei por esse mesmo processo E eu sei que você que tá assistindo o meu vídeo aí, às vezes tem até mais quilos pra emagrecer 10, 15, 20, 30 quilos E gente, não é só, né? O emagrecimento, autoestima, a gente também precisa cuidar da saúde Tem energia e disposição pra poder trabalhar, pra poder subir uma escada Sem ficar cansado, conseguir cruzar as pernas, obviamente Também não ter problemas secundários, como diabetes, colesterol elevado Eu sei que a gente se preocupa com um todo, né? Não é só autoestima e se sentindo bela, magra, né? Não é só isso Gente, o lift gotas é um suplemento 100% natural Não tem efeitos colaterais Qualquer pessoa pode utilizar, tirando gestantes e lactantes Com segurança, não tem efeitos colaterais Nem contraindicação de uso, tá? Ele realmente é poderosíssimo Tem, gente, na composição dele, a fórmula é exclusiva Todos os ingredientes essenciais pra que a gente consiga emagrecer Semana após semana, mês após mês Já vou te explicar logo adiante, tá? Como que você vai fazer a utilização dele Pra realmente você conseguir ter seu emagrecimento Gente, a médio e longo prazo, ficando livre do efeito sanfona A primeira percepção de benefícios do uso do lift gota, gente É saciedade, tá? Aquela compulsão, aquela vontade de consumir doce Comer o dinqueiro prato, né? Cheia onda, que a pouco ia consumir de novo Parece que não tá nada satisfaz da gente Isso cessa consideravelmente, essa ansiedade A gente se sente plena com poucas refeições Obviamente, a gente ingere menos calorias Produzindo déficit calórico E ele também contribui pra acelerar nosso metabolismo Queimando, assim, muito mais gorduras, né? Localizadas e também fazendo com que nosso organismo funcione melhor Tanto a parte intestinal quanto a parte diurética Deixando a gente livre do estufamento abdominal Do inchaço, retenção de líquido, tá? E boa parte da gordura já é derretida Já vai embora pelas fezes e urina E a forma, gente, recomendada de uso São 20 gotas totais durante o dia Sim, a aplicação em gotas é debaixo da língua Esse tipo de aplicação é sublingual, gente Tem muito poder de absorção Máximo de todos os ativos Porque nada se perde no processo digestivo Que não é o comprimido que você vai ingerir E debaixo da nossa língua é super irrigada de vasos sanguíneos Fazendo com que todo o composto Entre na nossa corrente sanguínea diretamente pela língua E como eu disse, são 10 gotas pela manhã E 10 gotas ao final do dia Sem misturar com nenhum líquido Pra não diminuir a performance do produto Tá? 10 gotas diretamente debaixo da língua Todos os dias Final de semana, feriado, férias de uso contínuo Não vai adiantar você ficar pulando dia Pulando semana E aí esperar que você tenha resultados incríveis Como você pode conferir Inclusive aqui no site oficial Tá? De pessoas que já tem resultados maravilhosos Que fazem uso do Lift Gotas a mais tempo Tá? Pra você se inspirar Clica depois aqui Pra você ver que realmente funciona Tem eficácia Nunca pra se comparar Mas vale a pena a gente conferir Sempre quem já usa o Lift Gotas a mais tempo E a recomendação de uso Pelo tempo médio São de 3 a 5 meses Tá? Pra que você consiga realmente emagrecer Garantir seu emagrecimento com eficácia E aí quem precisa obviamente emagrecer mais quilos Pode utilizar por tempo superior A 6 meses, 1 ano Não tem problema nenhum O que vai fazer você realmente ter emagrecimento efetivo Gente É o uso correto Tá? Porque ele realmente já produz naturalmente Tudo que a gente precisa pra poder queimar Poder desinchar Tá? Então a gente só precisa fazer nossa parte Usar corretamente Gente, ele possui um sabor suave de laranja O original tem 30 dias de garantia Pela aquisição pelo site oficial Por se tratar de um suplemento 100% natural Ele tem dispensa do Regis da Anvisa Segue os padrões mais rigorosos da indústria Pra ser comercializado em todo o território nacional Ou seja Ele é realmente confiável Pode utilizar com tranquilidade E se você já faz uso do Lift Gotters Me conta aqui nos comentários Sua percepção de benefícios Quantos quilos efetivamente você emagreceu Me conta aqui Porque a gente ajuda as pessoas Com as informações que eu trouxe Também em depoimentos Eu espero ter te ajudado Com todas as informações que eu trouxe aqui Que muito em breve Você se sinta com autoconfiança Autoestima elevada Magra Entrando numa loja Pedindo-se manequim Vestindo-se sentindo autoconfiante Poderosa Porque é muito bom a gente vestir a roupa A fechar Sem contar com energia Disposição Vitalidade Sentindo magra Se é assim que você deseja Se mantendo Com seu peso de objetivo A médio e longo prazo Livro Defeitos São Fona Fico por aqui Até uma próxima Tchau, tchau